Hoje aqui na cidade de Osasco, participando aqui da Beer Brasil. Vamos acompanhar? Essa é uma APA da DORCHMAN, ela puxou muito para o sítio. O amargor tem destaque, é bem malteada, muito boa. Essa é uma Irish Red Ale, uma ceba encorpada, com notas de biscoito. Ela também tem notas de toffee, pouco amargor e é levemente adociada, com destaque no caramelo. Aromas frutados. Uma verdadeira delícia. Essa Pilsen é da cidade de Indaiatuba, do interior de São Paulo. É leve, com médio amargor e é refrescante. Espuma cremosa, que não se dissipa rapidamente. Essa Pilsen Beer é cremosa, refrescante, leve e adociada. Muito boa! Uma pausa para um lanchinho saboroso. E terminando aqui a minha degustação de hoje, aqui no Beer Brasil. Muito boa, muito legal. Estava muito bem organizado tudo. Estava muito boa. Obrigado.